. 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 Eu vou fazer um vídeo com o meu canal. Eu vou fazer um vídeo aqui. Olá, pessoal. Eu sou um vídeo aqui. Eu sou o meu canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ok, vamos lá. Boa, vai fazer isso aí, Boa. Boa tarde, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que blocou micro. Isso não é? Vamos lá, vamos lá. E vai? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é muito bom é ah ó o 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 e kwátewa meOlha nesta sofrânia uma onda gordura e ela está cortando com essa é? A gente tem aqui. O que é que a gente vê? Eu só queria comer, o que é que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu estou com o que eu vou. Eu vou fazer aqui. Vamos lá, vamos lá. Amém. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL